O que aconteceu? Não sei porque você partiu e nem me disse adeus Acredito que esse amor jamais seria afim Quebrei a cara e não estou arrependida por amar você Talvez um outro alguém já fez você me exercer Me apagou da sua agenda e nem lembrar de mim Não tenho culpa se você não me amou Se tudo fiz e você não deu valor Não contas vezes que sozinha eu chorei Mas te amei, eu te amei Eu nunca quis que tudo chegasse ao fim Estou sabendo que não gostam de mim Peço desculpa se acaso eu errei Mas te amei, eu te amei Porra real Volume 10 Quando o telefone tocar Faça-me o favor de atender Tenho tanto pra te falar Nem com o tempo consegui te esquecer Deixe-me ouvir tua voz Relembrar um pouco de nós A saudade me fez chorar Por isso resolvi te ligar Preciso tanto te ouvir e entender o que aconteceu Não sei porque você partiu e nem me disse adeus Acredito que esse amor jamais seria afim Quebrei a cara e não estou arrependida por amar você Talvez um outro alguém já fez você me exercer Quem apagou na sua agenda e nem lembrar de mim Não tenho culpa se você não me amou Se tudo fiz e você não deu valor Não conto as vezes que sozinha eu chorei Não conto as vezes que sozinha eu chorei Mas te amei, eu te amei Eu nunca quis que tudo chegue ao seu fim Fiz um saber o que não gostou de mim Peço desculpa se acaso eu errei Mas te amei, eu te amei Não tenho culpa se você não me amou Se tudo fiz e você não deu valor Não conto as vezes que sozinha eu chorei Mas te amei, eu te amei Eu nunca quis que tudo chegue ao seu fim Fiz um saber o que não gostou de mim Peço desculpas se acaso eu errei Mas te amei, eu te amei